Cheguei! Eu sou a Leila e você está no canal Fazendo Arte com Leila Machado. Tudo bom, gente? O vídeo de hoje você vai se apaixonar. É um objeto de decoração que é a coisa mais linda do mundo, muito fácil de fazer e o custo, ó! Vocês vão ver no passo a passo. E melhor, esse projeto de hoje combina criatividade com sustentabilidade. Isso é bom demais, né, gente? Cada um fazendo a sua parte e a gente consegue salvar esse planeta maravilhoso. A gente tenta. Então, gente, muitas vezes objetos do nosso cotidiano estão descartados sem pensar duas vezes. Sendo que esses itens, cada item, pode ser uma garrafa, um potinho de geleia, uma caixa de leite, essas coisas assim. Sendo que a gente pode transformar esses itens em coisas lindíssimas, em obras de arte lindas, para decoração, para presentear e até para fazer uma renda extra. Isso vai depender da nossa criatividade. Tudo tem o seu valor. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como eu transformei uma simples garrafa de vidro que já estava no lixo em uma verdadeira obra de arte, cheia de criatividade e muita personalidade. Vocês vão se apaixonar. É muito facinho de fazer. O custo é, ó, muito barato, pouquíssimo material. Ah, Leila, dá para vender? Deve vender. Deve vender e eu vou falar com vocês. Gente, eu não sei se na cidade de vocês... Depois vocês me falam nos comentários de qual cidade vocês são. Não sei se nas lojas da cidade de vocês já está assim. Mas aqui na minha cidade, as lojas... Essas lojas que vendem, que antigamente a gente falava R$ 1,99, que não é R$ 1,99 nada. Ok. Essas lojas, as prateleiras já estão lotadas. Lotadas. De vidro... Esses materiais que a gente usa como reciclagem. Vidro de suco, vidro de geleia, esses vidros de conserva, as prateleiras estão lotadas. E eu vou falar com vocês, não está barato não, hein? Um vidro desse, o pequeno, aquele de azeitona, aquele mais compridinho, está R$ 9,90. Vocês imaginem um vidro daquele decorado. Essa, por exemplo, eu peguei no lixo. Gente, quando eu falo lixo, não é que eu me enfio dentro do lixo não, tá, gente? Eu morro de medo dessas coisas. Que lixo tem urina de rata, a gente sabe que é perigoso, né? Assim, estava encostadinha no cantinho da caçamba, tinha até duas garrafas. Eu fui lá e peguei. E vocês vão ver o que eu fiz com a garrafa. Ah, Leila, tu vai mostrar? Não. Hoje eu não vou mostrar, não. Hoje vai ser surpresa. Vocês vão se apaixonar com a ideia. E além de você criar uma peça linda que vai trazer vida para a sua casa, vai relaxar a sua mente, que artesanato é isso. Artesanato calma, relaxa, é maravilhoso. Além disso, você também pode fazer uma renda extra, porque um trocadinho faz a gente rir, né, gente? E além dessas coisas, a gente também está abraçando a ideia de reciclagem criativa e sustentabilidade. E isso é uma maneira da gente repensar a nossa relação com os objetos que nos cercam e encontrar a beleza até nas coisas mais simples. Agora, Leila, está falando, falando, falando. Quanto tu gastou, mulher? Tem pincel e tinta aí? É isso que você vai gastar. Porque a garrafa, ó, vai lá na caçamba e dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai achar alguma por lá. Tá bom? Não perde tempo. Ó, é isso. Dá uma olhadinha na caçamba. Mas se tiver dentro da caçamba, coloca uma luva para não correr risco. Né, gente? Não vamos brincar, né? A gente sabe que caçamba de lixo tem ratazana, ratazana faz xixi, deixa as porcariadas por lá, né? E isso é contagioso, é perigoso. A gente tem que se cuidar, não pode bobear, né? Então é isso, gente. Vamos para o vídeo, que se deixar, eu vou falar até amanhã. Vocês sabem, né, gente? E se você gostar do trabalho, não esquece de deixar o meu joinha. O joinha é muito importante. O joinha ajuda o canal a crescer e estimula a gente a produzir cada vez mais e melhor. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Por quê? Porque o que você vai achar aqui é trabalho como esse. Lindos, trabalho de baixo custo, com material de fácil acesso e que você ainda pode fazer uma renda extra. Isso é bom demais, né, gente? Gente, e eu não posso esquecer, eu já ia me esquecendo. No final do vídeo ainda tem um bônus que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Beijo no coração, que o bondoso Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Amo vocês! Beijo, gente! Beijo! Tchau. 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 Tchau.